Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul Manhã de quinta-feira falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul Hoje aqui na Malvina, filmando um pouquinho Pois como a ondulação ela é ainda de leste Melhores condições estão aqui na Malvina Nada de especial, ondas mexidas Mar bastante balançado, mas hoje sem corrente galera Com a ondulação ela era de sul E agora ela virou pra leste Com o vento nordeste, parou completamente a corrente Tamanho das ondas quebra com meio metro Formação irregular, como já disse pra vocês Mas rola uma brincadeirinha aqui, pois a água está bem mais quente Em torno de 19 graus Tempo de sol pra hoje Intervalo de ondulação em 8 segundos Condições gerais regulares pra surf Para as informações eu compara ao vivo www.ondasdosul.com.br Black Friday aqui no Parador Ondas do Sul Preços imbatíveis Melhores marcas pelo menor preço do Brasil Vale a pena vir conferir aqui também Promoção de Long John E ainda as últimas peças aí do E7 Já não temos mais tamanho X, G e G Ainda temos M, M e T e P Últimas peças do E-Bomb E7 O vídeo boletim conta com apoio de Filadelfa Sushi WebSul Telecomunicações Bilabong Brasil FreeSurf Space Lanai Pizzas E Ocus Luther Grande abraço a todos Baita dia pra todo mundo E até o boletim Ainda Alcântago